Em homenagem aos 70 anos das Nações Unidas, foi lançado um livro no Ministério das Relações Exteriores e aberta uma exposição fotográfica sobre o tema. Os eventos marcam a presença da instituição aqui no Brasil. Ao vivo do Itamaraty, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. A exposição O Brasil na ONU deve ficar aberta aqui no Ministério das Relações Exteriores, até meados de novembro e amanhã vai ser aberta ao público. A exposição foi inaugurada agora há pouco pelo Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Quem vier aqui à exposição no Itamaraty, em Brasília, vai saber um pouco de como o Brasil participou nesses 70 anos de história nas Nações Unidas. É bom lembrar, por exemplo, e aqui isso pode ser visto nos painéis que são apresentados na exposição, o Brasil esteve entre os 51 países que, em 1945, subscreveram a Carta das Nações Unidas e assim fundaram a ONU. Hoje a ONU tem 193 países. E durante toda essa história, os 70 anos da ONU, o Brasil teve uma participação marcante. Por exemplo, em 1945, o embaixador Oswaldo Aranha foi o que abriu a primeira Assembleia Geral da ONU, que se transformou numa tradição e é o que segue o que acontece até os dias de hoje. Em 1992, o Brasil sediou, por exemplo, a primeira cúpula sobre desenvolvimento sustentável, que naquela época se chamou Eco 92. Em 2012, o Brasil voltou a sediar uma conferência das Nações Unidas, já com outro nome, sobre desenvolvimento sustentável, a Rio+, 20. Para as pessoas que vierem aqui ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília, elas vão também saber os diferentes presidentes do Brasil que foram à ONU e tiveram encontros com os secretários-gerais da ONU. Por exemplo, o presidente José Sarney, Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff, que nesta foto aqui está com o atual secretário-geral das Nações Unidas, o sul-coreano Ban Ki-moon. Além dessa exposição fotográfica que comemora os 70 anos das Nações Unidas, aqui no Itamaraty, em Brasília, também foi lançado hoje esta publicação. O Brasil e as Nações Unidas, 70 anos. É uma publicação escrita por vários embaixadores, que fazem parte do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. Quem lançou o livro foi a Fundação Alexandre de Gusmão. E para aqueles que querem saber um pouco mais sobre a história do Brasil nesses 70 anos das Nações Unidas, pode baixar essa publicação, o Brasil e as Nações Unidas, 70 anos, no endereço eletrônico www.funag.gov.br. Lembrando que, nesses 70 anos, as Nações Unidas tiveram um papel fundamental no mundo. Elas foram criadas em 1945, a ONU foi criada em 1945 justamente para promover os direitos humanos no mundo e tentar reverter aquele cenário da Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. No decorrer desses 70 anos, a ONU foi somando várias e várias iniciativas. E a mais atual delas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que passam a existir a partir do ano que vem e vão até 2030. Então, para os interessados, a exposição aqui está muito interessante e está aberta a partir desta sexta-feira. Voltamos com você no estúdio, Aline. Recado dado, Paulo Lassalvia, ao vivo e direto do Itamaraty, com detalhes, com informações sobre os 70 anos das Nações Unidas. Muito obrigada, Paulo Lassalvia.